Música Governo aprova o procedimento de reabilitação em estrada Lága Babagia, no Kilekai, Bolsó Lê Rússia, reunião do Conselho-Ministro e do Palácio-Governo de Lili, 4ª semana, autoriza na adjudicação do contrato público para a reabilitação em estrada o posto administrativo Lága Babagia, município Bocão no nosso posto administrativo Kilekai, município Bocão para o posto administrativo Sul, município Viqueque Reabilitação em estrada Lága Babagia, no Kilekai, Bolsó o distância quilômetro Tolunulo-Ressingualu-Liu O Conselho-Ministro hoje na aprova para a companhia Mananai o serviço na secção Lága Babagia no secção Kilekai, Bolsó Empresa NB, que é concurso público com o projeto de reabilitação em estrada Lága Babagia na empresa Norinco International Corporation com o montante orçamento dolar americano Tocongruano Luresin E a reunião do Conselho-Ministro Nemos autoriza o procedimento de aprovisionamento em concursos público internacional para a reabilitação em estrada Rússia Manatuto Vila no posto administrativo Láclão Rússia Aileu Becluru no Rússia Alas no município Manufahi Além de né, pacote de reabilitação em estrada urbana e reposto administrativo maliana município Bobonaru o estrada principal maliana liga para Bobonaru pacote rua Estimação orçamento NB-C-Gasta para o processo de reabilitação em estrada Hiraque quase tocando atos idam Agustin da Costa Gemem